Se você viria eu não, eu me encartei, me dediquei E no resto do mundo eu te quis, porque meu mundo era você Eu te amei e te enchequei meu coração Eu te dei a vida, fiquei do seu lado e caí no segundo de luta Mas mesmo assim, não deixem de ser um vilão Eu te amei e não me toca, não quero saber de beijo Não quero saber de abraços, não quero saber do seu amor Não quero saber de beijo, não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Não quero saber de beijo, não quero saber do seu amor